Oiê, tudo bem? Tô de volta, segundo dia consecutivo que eu tô aqui, hein? Então, já peço pra você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você gosta desse tipo de vídeo, encaminhar pra alguém que tá precisando relaxar, dormir também, tá bom? E vamos começar. Hoje eu vim pra mexer nos seus cabelos, fazer um penteado, uma coisa bem bonita e tal, tá bom? Já pode escolher como você quer, esse que é solto, amarrado, um penteado, uma trança, como você quer. Pode ficar minha escolha? Então tá bom. Vou pegar minha escova, olha. Ai, tá cheio de cabelo, deixa eu limpar. Pronto. Eu perdi o cabelo agora pra gravar, ó. Maravilhosa, né? Ó, e a Ink, eu amo rosa, é a cor favorita, sabia? Rosa e preto. Preto eu tô gostando mais, mamãe, mas eu gosto muito do rosa também. Ó. E essa escova é muito boa, porque ela não danifica os fios, tá? Tenho licença agora, tô pegando seu cabelo, tá? Se doer você me avisa, tá bom? Vamos lá. Começa penteando. Seu cabelo tá bonito, tá comprido, saudável. Tá lindo, juro. Mas tá caindo bastante, né? Mas é normal. Agora essa fase do frio, acaba que cai bastante cabelo mesmo. Depois, se você quiser, eu tenho um remedinho. Que eu posso passar pra te ajudar. Com essa queda capilar, para que é uma beleza, tá bom? Mas vamos lá. Penteando seu cabelo. Ó, hoje, o que você acha de a gente fazer uma chapinha? Pra ele ficar bem bonito. Fazer um coque. Aqueles coques altos, o que você acha? Eu acho estiloso. Tá com bastante nó. Mas vamos tirar tudo. O meu tá grande, tá lindo, viu? Tá lindo. Quando você quiser fazer, cortar umas pontinhas, vem aqui que eu corto, hein? Não vai ao teu lugar. Só o finalzinho aqui também, embaraçado. Eita, parece que é o produto chiclete. Prontinho. Pronto. Ficou penteado. Ficou lindo. Ó, super macio. Ó. Tá vindo? E ó o movimento. Super macio. Adorei. Depois, quando você vier, a gente faz uma hidratação. A próxima vez, tá? Vamos lá. Agora, então, eu vou aplicar um olhinho nas pontas, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Ele é muito bom pro cabelo. Muito bom. Parece um cérebro, mas não é não, tá? É um olhinho pro cabelo. Não repara minha unha, hein? Peguei umas gotinhas, só que já dá super diferença no cabelo. Eu passo aqui no meio dos dedos também, que aí depois eu passo a mão assim no cabelo. Fica maravilhoso. Vamos lá, agora passar no cabelo. Ó. Passar duas pontas, né? Subindo. Pra raiz. Mas não passa na raiz, pelo amor de Deus. Passa aqui, assim, daqui pra baixo, sabe? Os quatro dedos pra baixo. E, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, o cabelo ficou maravilhoso. E aproveitando que você tá aqui, já veio se cuidar. Não quer fazer a unha. Deixa eu dar uma olhada. Olha, eu faria. A minha também tá meio malha acabada, mas eu faria a sua, sim. Quer fazer? Tá bom. Vamos lá. Vamos começar a higienizar a mão. Esse sabãozinho é ótimo pra higienizar a mão, juro. Dá as mãozinhas aqui. Faz assim, esfrega uma na outra. Isso. Ele lava a mão automático. Então, ele faz espuminha e depois ele já seca. Tá bom? Ele meio que lava e enxaco. É maravilhoso. Vou dar uma secada aqui na minha mão. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou começar passando um creminho, tá? Com a sua cutícula. Presta a mãozinha. Pronto, deixa eu amolecer um pouquinho. E me conta. Como foi a semana? Corrida? Nossa, acredito, viu? Ainda bem que agora é sabadou, né? Domingou já, na verdade. E o que você pretende fazer nas próximas semanas? Como ele vai entrar agosto, né? Então, agosto, um novo mês. Cheio de coisas lindas pra gente viver. E que tudo dê certo. Amém, né? Que o universo conspire a nosso favor. E agora, deixa eu ver sua unha. Já amoleceu a cutícula. Eu vou cortar, tá bom? Eu tô sem meu alicate. Então, mais fácil a gente empurrar pra dentro, tá? Vou pegar aqui meu instrumentozinho. Porque nem tá tão grande. Tá um pouquinho, mas tipo assim, a próxima vez você vier, que eu sei que você vai semana que vem, a gente faz, tá bom? Tem pra ser só a mão. Ó, não vai doer, tá bom? Fica tranquila. Quer que conhece você me avisa, tá? Ai, meu amor, vou voltar a face. Você nem me avisou, né? Isso, outra mão. Maravilhoso. Você percebeu que aqui passa bastante avião? Ou você não consegue ouvir? Se conseguir, digita aqui, hein? Usa vários aviãozinhos que eu quero saber. Dá outra mão. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora, pra finalizar, vamos passar uma base na unha? Vamos? Então, pode ser só a base? Você quer um embalte? Só a base mesmo? Tá bom, então. Já peguei isso porque eu sabia que era do seu gosto. Então, só a base mesmo. Tá bom? Vamos pegar isso aqui, ó. É base de setinho. É muito boa. E ela ajuda a fortalecer a unha, então não vai ficar mole, sabe? Muito boa. Vamos lá, ó. Dá um dedo pra gente pintar. Isso. Próximo. Isso. Outro. Prontinho. Terminamos. Seu cabelo tá maravilhoso. Suas unhas estão maravilhosas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E os próximos vídeos eu prometo que eu vou fazer mais logo, tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.